MÚSICA E eu sou Dados, bem-vindos mais uma vez ao J-Cast. Hoje temos um J-Cast especial porque temos dois convidados de uma vez só. Eu acho que eu nunca fiz isso antes, é a primeira vez e vai ser fixe, espetacular. E são dois empreendedores e são gêmeos. Eu vou apresentar aqui, um é Lohani e o outro é Noani. Lohani, Noani, bem-vindos. Acertaste, acertaste. Pessoal, eu confesso que eu ficava confuso. Eu estava a falar com alguém e depois ele dizia, não, eu vou falar com o Lohani. Mas calma, eu não estou a falar com o Lohani. Na verdade, como é Noani, Lohani, às vezes um gajo não presta atenção. Não presta, é. Ok, bem-vindos mais uma vez. Obrigado. O J-Cast, são empreendedores, não é? Antes de nós começarmos, eu sei que já muita gente nos conhece, queria que fizessem assim uma bio, quem é o Lohani, depois vamos, quem é o Lohani. Embora que são irmãos, a bio deve ser muito semelhante. É muito semelhante, é muito semelhante. Vamos começar aí. Bom, eu sou o Lohani, né? Lohani Matheus, angolano. Há muita gente que pensa que nós não somos angolanos. Ah, é? É. Mas nós somos mesmo. Nós saímos de Angola muito cedo. Saímos de Angola um pouquinho depois da guerra, em 2006, 2007. Fomos ver para a Rússia. Ok. Na Rússia ficamos durante, de 2006, 2007 até 2014. Depois fomos ver para o Japão, onde lá começou quase que tudo, né? Mas a nossa história é muito igual. É tudo. É muito igual mesmo. Rússia, Japão. Fomos para a Rússia. Ficamos um período de tempo, depois fomos para o Japão. Aí começamos um bocadinho a embarcar também modelos, fomos modelos. E depois voltámos para a Rússia para nos licenciar e fazer mestrado. Quando nos licenciamos em teoria em relações internacionais. E mestrado fizemos MBA, Business. Fizemos, fizemos tudo igual. É verdade. Nós sempre tivemos os mesmos gostos. É verdade. Jogámos básquetes juntos. Fomos modelos juntos porque, na altura, nós fomos modelos profissionais, né? Assinados por uma agência e tal. Depois entrámos para o mundo do empreendedorismo juntos. Já, só fizemos todos juntos. Literalmente. Tem o mesmo gostoso. Literalmente. É verdade. É verdade. E na altura, as miúdas também. Não gostavam da mesma as miúdas, né? É pá. Isso foi sempre a parte. Cada um gosta do seu molho. Mas a estrutura, se calhar, gostam das minhas com a mesma estrutura. Com cabelo longo, com uma cintura mais fina. Essa coisa varia. Aí varia. Aí varia. Isso aí é a ginga, o momento. O que o Luan até disse. Muita gente diz que nós parecemos que não somos angolanos porque vivemos muito tempo fora. E até às vezes as pessoas dizem, você é o português? É um bocadinho arranhado. Mas já melhorou muito. Já melhorou muito. Realmente, já melhorou muito. Agora acho que eu falo mesmo tipo angolano. Porque antes tinha mesmo uma dificuldade. O Luan também. Por que é que tu falas melhor? Ih, pá. Eu digo sempre que eu não sou fluente nenhuma. Nenhuma das línguas. Porque eu posso dizer que falo muito bem o russo. Eu vivi na Rússia. Falo inglês, português, japonês. Japonês? Francês. Francês, espanhol. Mas não é espanhol de brincadeira. É um espanhol de verdade. Sim. Calma. Português? Português, inglês, francês, russo, japonês e espanhol. Seis línguas. Seis línguas. Mas sabes qual é o problema? Poliglotas. Poliglotas. Mas sabes, o problema é que tu vais esquecendo. Aprendes, falas fluentemente com as pessoas. Depois deixas de falar e esqueces. Porque sempre desde criança foi nos instruído para aprender várias línguas. E quando nós fomos logo para a Rússia, nos meteram logo no francês e no russo. Então nós estávamos aprendendo, aprendendo, aprendendo. Tal como os nossos pais também falam muito bem o francês, o espanhol e o português. E nós sempre aprendíamos. E depois para o Japão, aquele japonês não fluente, mas sabíamos, tínhamos sempre aquele know-how no japonês. Fala-te aqui uma frase em japonês. E quando é que voltaram para Angola? Olha, a nossa história de voltar para Angola foi muito estranha. Nós voltávamos para Angola, mas não sabíamos que tínhamos voltado. Foi um pouquinho depois da pandemia, um ano depois da pandemia. E nós queríamos voltar para fazermos uma diferença. E ligamos para um dos nossos camaradas, um dos nossos irmãos, na verdade. E dissemos, epá, estamos com uma ideia aqui, algumas ideias de negócio, epá, vamos voltar só. E ele, como é um killer, também disse, me digam só o dia que vocês vão vir. Eu vou estar no aeroporto à vossa busca. Compramos o bilhete, quando andamos por nós, nem dissemos nada à família. Chegamos de surpresa. E viemos até hoje. Porque sempre, quando estamos na Rússia, nós já estávamos a fazer o mestrado no MBA. Nós estamos a estruturar projetos para podermos trazer aqui em Angola. O objetivo foi sempre voltar para Angola e agregar valor. Foi sempre voltar para Angola. Foi sempre. Nunca almejamos em ficar fora ou alguma coisa do gênero. Então, logo que nós já tínhamos algo, um dos projetos que é anteca estruturados, nós ligamos para o nosso irmão, né, mentor, podemos dizer. Estamos a vir. Eu disse, vocês estão a demorar muito. Já deveriam ter vindo. Já deveriam ter vindo. Porque também alguém que teve uma trajetória igual a nossa. Então, voltamos, sentamos à mesa e começamos a organizar o que é que vamos fazer e como vamos fazer. No dia que ele foi a nossa busca no aeroporto, quando nós entramos para o carro, eu não sei se eu posso usar aqui expressões, né? Não, pois. Ele falou, niggas, como é que é? Como é que vamos avançar? Ok, vamos começar aqui assim, 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 assim. E está aqui, estamos aqui. Boas, boas, boas. Eu sei que vocês têm um projeto muito fixe, que é anteca. Vamos falar um bocado da anteca. O que é que é anteca? Anteca é... Eu sou de origem bacongo, nós somos de origem bacongo. Ah, é? Sim, então... Uij e Zaire. Sim. Também? Uij e Zaire? Zaire. Zaire. Só eu. Só eu, não. Nuzeto. Não, Nuzeto. A mamãe é do Zaire, o meu pai é do Uij. E nós queremos adicionar algum nosso mesmo na anteca. E anteca é vendas em quicongo. Venda. Eu não sabia. Anteca é vendas em quicongo. Quer dizer, eu entendo, mas não sabia que anteca... Anteca. 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 É venda em quicongo. Quicongo, vocês não falam nem um pai? Não, não falam. Não há pai. Não há pai. Não há pai. Nenhuma frase. Não, tem umas frases, sim, mas não é coisa. A criação da anteca foi até muito louca, porque nós estávamos aqui em Angola um desses anos e nós sempre vimos que aqui vendem muito no Instagram, no Facebook, no WhatsApp até. É verdade. Quando fora é para comprar, não existe. Não é que não exista, mas é muito raro. Usam essas plataformas mais para fazer ou para publicitar as suas empresas ou o que está dentro da sua empresa. Desculpa, eu vou cortar. Sim. O WhatsApp é tão popular aqui. Que há países que não usam o WhatsApp, tipo, não sei, nunca o WhatsApp. People use o iMessage. Eu também só usava o iMessage. Quando eu vim para aqui, já na Rússia também, já usava um pouquinho mais do que eu usava, mas era o iMessage. E aqui se entusou-se muito no WhatsApp, até venderem no WhatsApp. O WhatsApp aqui é aquilo. É mesmo aquilo. Aqui não vais trocar o WhatsApp por aí. E nós dissemos... iMessage não tem. Há pessoas que têm iPhone e nunca usaram o iMessage? Não, não. Não, verdade. Nunca. Nem o FaceTime. Nem o FaceTime. E o FaceTime, às vezes, é bem melhor que o WhatsApp. A qualidade, é. E quando falas em vídeo, é bem fixe. Bem fixe mesmo. Já, as pessoas aqui não usam. Não, não usam. Eu, eu, eu... Mas eu acho que eu gostei porque ainda a maioria dos usuários aqui são Android. 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 Isso é verdade. Isso é um fato. Isso é verdade. Então, como o WhatsApp tem no Android e tem no iPhone... É mais fácil. É mais fácil. Mas o WhatsApp não sai até... Por enquanto ainda não vai sair. O WhatsApp é forte. O uso é muito, muito grande. É forte. Na China é o WeChat, né? Na China é o WeChat. No Japão... Pagamentos e tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Mas em várias... Na Rússia, eu... É super app agora, né? Como chamam agora? É super app. O WeChat? É. É super app. Super app. Fazes muita coisa na mesma app, né? Tem muita coisa. Muita. Até tem um... Também é Marketplace. O WeChat também é Marketplace. Também é Marketplace. Xê. É. Se eu não estou... Talvez esteja errado, mas até onde eu sei, é. É. Também é Marketplace. No Dubai tem um aplicativo assim... Tem. Eu já esqueci o nome. É um verde, né? Também é verde. Só que eu não estou a ver o nome. É Marketplace. Também é Marketplace. Farmácia. Também dá para pedir carro. Ou... Literalmente... Do carro tem o Selenicor, né? Mas literalmente... Acho que é Carins... Já nem sei. Mas não é um aplicativo... Já vi esse aplicativo. Mas literalmente em todos esses países tem um Marketplace e tem um aplicativo com manteca que usam para comprar, para vender. Aqui em Angola não tinha. Não tinha, não. Não tinha. E onde é que o problema que vemos mesmo a resolver é burlas, né? Mano, eu fui burlado uma vez. Essa história eu já me cansei de falar, mas é verdade. Eu vim para Angola de férias e eu queria body shop. Daqueles cremes. Você sabe? Body shop, é. Naquela altura só vendiam no Belas. Mas no Belas também não tinha. Ligo já, pergunto à minha sobrinha, ok? Onde é que vendem esse creme? Ah, não, tem uma senhora no Instagram que vende. Ok, está bem. Ligo para a senhora. Tudo nos conforme. Não, tem o sabor. Qual é o sabor? Sabor de mangá? Temos sim, bem. Só sabor. Lá encomendei. Mas antes de encomendar, tinha que pagar a primeira parcela. 50%. 50%. Era 80, 70 e tal. Paguei 35 mil coisas. Ligo já para saber. Já estava off. Já estava off. Mas não disse, não, esqueça-se, mama. Quando um dia voltarmos, nós pensamos... Também na altura da pandemia, as lojas estavam fechadas em Moscovo. É. O Noani queria um par de Airpods. É. E ele na altura comprou na Ozone. A Ozone. E nós estávamos fora de casa. Esse par de Airpods chegou em 15 minutos. 15 minutos. E nós dissemos, não, esquece. Vamos ter que levar isso para Angola. E realmente criar isso. Porque o Angolano é uma pessoa que compra e que vende. Nós somos comerciantes. O Angolano é comerciante. Nós somos comerciantes. Uma das coisas que me disseram aqui é que a maioria dos angolanos não tem poder de compra. Se eu te dissesse quantas pessoas eu vejo no aplicativo da Xen. No aplicativo da Zara. Che, eu uma vez vi o carro da DHL. Eles vêm me levar uma coisa, mas ele abre boi de caixas da Zara. Boi de caixas da Xen. Poder de compra tem. É só saber como pegar a confiança dessas pessoas. É só saber o tipo de produto que você vai introduzir dentro do mercado. É. Mostrar uma necessidade. E a Anteca vem para mostrar uma necessidade. Essa é a palavra. É necessidade. Nós sabemos. Por quê? Porque muitos empreendedores que fazem aqui cometem muitos erros. É que abrem projetos que não é uma necessidade atual no mercado. E aí é onde é que vai aquele declínio. Há um investimento muito grande, mas não um retorno imediato. É uma cena fixe. Mas será que as pessoas vão aderir? Estás a ver? Nós, quando abrimos a Anteca, nós estamos... Vamos ter o nosso aniversário de um ano agora. Dia 21 de agosto. Mas nós já contamos com 16 mil usuários. Estás a ver? Porque realmente é uma necessidade. Me convidem só na festa de aniversário da Anteca. Não. Você já tem... Acho que o convite está aqui em mesa. Você já tem mesa, já. Então é realmente uma necessidade. Porque, em primeiro lugar, tu tens pessoas que... Nós todos conhecemos uma pessoa que vende no Instagram. Todos conhecemos uma pessoa que vende no WhatsApp. Por que não tirar essas pessoas que vendem aí... Que muita gente, se calhar, tem receio... Que essas mesmas pessoas vão burlar. Ou eles mesmos. Porque o lojista também é burlado. E por essas empresas ou potenciais empresas dentro de uma plataforma segura, com métodos de pagamento, bons... E não só essas pessoas no Instagram. Também as tuas lojas favoritas. Como a L'Oreal. A Anteca fechou agora com a L'Oreal Paris. Vai estar os seus produtos dentro da Anteca. Casa Andy vai estar com os seus produtos dentro da Anteca. Já estão, na verdade. Já estão, sim. Via Juro. Entre outras, por que não ter essas tuas lojas que você tanto gosta e não ter que se deslocar, tal como o Matupu que entrou no mercado e mostrou que para ter comida não precisas ir para o restaurante. É mostrar uma necessidade. Qual é uma loja tua aqui em Luanda que tu gostas mesmo assim? Loja, loja. Pode ser de roupa, pode ser eletrônico. Ou passos de sol, não interessa. Passos de sol não tem. Não tem. Não, a sério, não tem. Não tem. É pá, tem agora a loja da Rimboc, no Belas. Pronto, não é que eu goste, mas foi a última que eu comprei coisas. Porque normalmente eu mando vida fora. Estás a ver? Por que? Você tem aqui. Se calhar o que tu mandas fora. Tem, o problema é isso. Tem. O preço. O preço. É verdade. Mas agora uma pergunta. Será que tu não vais gastar mais comprando fora? Fora e mandando vir? Por quê? Porque carregando o teu cartão visa. Tá. Pagando ou pela... Vai ser em euros ou em dólares a tradução ou a conversão. Calma, calma. Não será mais? Vamos assim, num exemplo assim. Terra a terra, mais prático e rápido. Hoje, muitas miúdas compram roupas na Shein. As roupas da Shein chegam entre 10 mil a 20 mil guãs. É pá, não vamos discutir a qualidade, mas elas vestem. E ficam bonitas e vão às vestas e isso tudo. Onde é que vão comprar aqui um bom vestido? Na Anteca. Tem bué de moças que vendem e que compram. Nós temos lojistas que compram na Shein para vender na Anteca. Ah, então vocês já compram na Shein? Não, então são revendedores. Mas para responder a tua pergunta, será que elas compram por ser Shein ou porque realmente a Shein tem melhor qualidade? Ou é mais barato para trazer em boca? Eles compram por ser barato e tem variedade. A variedade... A variedade e o nome Shein? Não acho muito. Não? Não acho muito que vão... As roupas não são de marca... Embora que compram na Shein, não são de marca Shein. São marcas desconhecidas. São marcas desconhecidas. Mas nunca vão dizer o nome da marca. Vão dizer, não, essa blusa eu comprei na Shein. Credibilidade. É. Estás a ver? Se eu perguntar onde compraste essa camisa... Provavelmente a tua camisa é Armani, né? Vais me dizer Armani. Mas se tu compraste essa na Shein, não ias dizer a marca que está aqui atrás. Ias dizer, não, comprei na Shein. Já. Está bonito. Já. Mas eu acho... Infelizmente, as variedades que eu noto aqui em Angola estão mais no mercado informal. Sim. Daí é que não é exposto muito a certas pessoas. A certas pessoas. Mas o objetivo mesmo é tentar tirar essas pessoas do mercado informal e manter dentro da nossa plataforma mesmo. Aí ajuda muito. Agora eu vou começar a picar um bocado. Let's go. Vou picar mesmo um bocado. É. Vocês acham que e-commerce, na verdade, como funciona o Amazon, como funciona a maioria dos e-commerce que nós conhecemos lá fora, aqui em Angola funciona? Ou vai funcionar? 100%. Já funcionou. Já funcionou antes. É. Tu tinhas a OLX aqui. Tinha a OLX. Mas que essa OLX já... Não, mas tu não estás a perceber. Aqui em Angola tem um problema. A negociação começa online e acaba offline. Sim. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando eu digo, vocês dizem que funciona? Tipo, eu tenho um historial de empresas que tentaram fazer isso e não deu certo. Normal. Se calhar estavam a fazer mal. Não. Não. Porque aqui a população rejeita muito a tecnologia e, aliás, tem um ditado em inglês que people fear the unknown. The unknown. Yes. As pessoas têm medo do desconhecido. As pessoas rejeitam, tipo, a tecnologia e acham que é muito comum. Até preencher um formulário. Só para manter o nome. Exatamente. Que é uma coisa muito comum. Fácil, yeah. Muito comum e fácil. Lá fora. A pessoa já sabe, se eu vou comprar aqui nessa loja, eu vou ter que, no mínimo, preencher o meu endereço. Yeah, yeah, yeah. Isso tudo. Aí já ficam com... Ah, não estou a entender. Ah, isso aqui está muito complicado. Ali está a dizer, olha, o username não pode ter espaço, não pode ter underscore. A pessoa não tem, depois já fica sempre assim. Ah, não quero mais esse nome. Mas sabes qual é a solução? Por isso é que já vão no WhatsApp, se eu só querem já, é para me mandar só e barra e eu vou pagar isso. Isso é completamente normal. É normal. O angolano, nós temos confortabilidade, não é? E nós temos dado conta que nós temos desenvolvido muito rápido. Nosso país tem desenvolvido rápido. E com empresas que vieram a mostrar que, afinal, isso funciona aqui em Angola. Yeah. E eu acho que a evolução, na evolução no mundo do nosso país, Anteca entra e mostra 16 mil usuários em menos de um ano. Prova que tem e as pessoas estão a beber da água da Anteca e estão a critar no produto que entra. Eu vou mais a fundo. Eu acho que vocês não responderam bem. Eu vou responder, eu vou responder, eu vou responder. Eu vou mais a fundo. Educação. Ok. Eu ia dizer em inglês. Teach people how to use your platform. Lhes dá credibilidade. Olha, isso aqui funciona assim, 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 assim. Ah, mas não estou a entender. Não. Funciona assim, 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 até a pessoa entender. Por quê? Porque quando nós, por exemplo, estávamos a criar a Anteca, junto com os developers, nós sempre dizíamos, vamos criar um aplicativo para pessoas lazy. Ok. Lazy. Pessoas preguiçosas. Não, mas temos que... Todos são preguiçosos. Todos. Exatamente. Somente os mais. Agora. Anda preguiçoso. Por exemplo, tivemos no início uma senhora que queria muito vender na Anteca e a única coisa que lhe faltava era só pôr o IBAN dela. Então, está a dizer, Jay, ah, mas eu ponho o IBAN onde? Minha senhora, vai baixar um pouquinho no seu telefone. Baixa. Baixa. Vai ver um botãozinho laranja ali embaixo. Não tem? Sim. Lê só em cima desse botão. Está escrito IBAN. É, filho, é verdade. Está aqui. Está a ver, mano? Então, é sobre educação. Se você ensinar as pessoas, olha, funciona assim. Depois vai vir outra pessoa que você tem que ensinar e divulgar essa educação. Pô, irmão, tens um... Depois aí vai... Mas vocês sabem que isso é um processo longo. Sim. Mas o negócio é mesmo longo. Tu não podes pensar que... É um processo longo. Em um ano ou... Amazon não foi feita em um ano. Nove anos, mano. Para Amazon ser Amazon, que é hoje, foram nove anos. O mercado livre, que é a maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina, durou nove anos também, dez anos, para ser o mercado livre que é hoje. Que genera bilhões de dólares por ano. Por mês, aliás, até. Então, nós temos... Nós empreendedores, eu digo isso aqui em Angola especialmente, nós desistimos fácil. Está difícil, não estou a conseguir pagar funcionário, vou desistir. É mentira. Quando fica mais difícil é quando está bom. É quando estás próximo. É quando estás próximo. Não digo necessariamente próximo, mas é o real desafio que tu vais passar. Porque as pessoas pensam que... Eu já sou rico. As pessoas pensam que eu já sou rico. O rico tem muito problema, mano. Porque ele tem muito funcionários, tem muito coisas que ele quer ver. Mas ele não desiste. E é o maior problema que nós temos aqui em Angola. As pessoas desistem fácil. Depois, quando você consegue... Nunca desistiram de nenhum projeto? Nunca. E todos, graças a Deus, deram certo. Nunca. Nós fomos os primeiros angolanos a terem uma catering business em Moscovo para estudantes. De onde vendíamos para mais de 160 estudantes. Diariamente. Em tudo da nossa vida. Não certo desse business? Sim. Lucrativo? Extremamente. Eu... Foi lucrativo. O ponto... Dava quanto? Fala de combo. Vou só dizer. A nossa universidade era por volta de 5 mil, quase 6 mil dólares. Dava para pagar a universidade. Ok. Não é em parcelas. Pagar a universidade. E foi algo que nós até nem esperávamos. Foi uma das nossas primeiras experiências. E foi lucrativo. É por isso que eu digo... Mesmo em tudo, eu fui atleta... Nós somos atletas profissionais. Atletas de quê? Faziam o quê? Powerlifting. Powerlifting. Vocês não têm cara que levantar mão. Eu sou o bíceps. Pela Federação Mundial do Powerlifting. Atletas de levantar peso. Eu fui campeão... Campeão. Eu fui campeão quatro anos seguidos. Quatro anos seguidos. Pergunta para o Benjamim. Usa o Benjamim. Não tem cara, né? Não está só para o bíceps. Nem corpo, nem cá. Campeões de levantar ferro. É verdade. Quatro anos seguidos. Fui quatro anos seguidos. Queres ver a taça? E fui o oitavo em todo o país. Na Rússia. Aí também ganharam um boi de massa. Nós recebíamos pela universidade. Nós recebíamos pela universidade. Mensalmente, acho que eram 300... 400 rublos. Ah, 400 dólares, mensalmente. E eu vou te dizer uma coisa. Eu amo competição. Em tudo. Negócio. A competição faz... É o que faz crescer. Faz você... Não dormir, pensar. Ser criativo. É isso que... É isso que te motiva. Sinceramente, a competição faz-se acordar com o maior propósito. Às vezes a competição nem é uma outra pessoa. A competição és tu mesmo. Às vezes as coisas são difíceis. E você tipo... Não, esse problema não pode me ganhar. Cada um já tem a sua família. Ainda vivem juntos. Vivemos juntos ainda. Vocês conversam todos. Todos os dias. Desde que nasceram. Todos os dias se mexeram. Quando tem um problema assim... Repita a fada. Tem um barulho assim... Três da manhã. Vou bater no quarto dele. Como é? Vamos resolver. Ei, papo. Não sei também. Mas temos que arranjar a solução. Che. Mas eles têm que ir embora já. Tem que ir embora. Já vou daqui ao caso. Mas isso é bom. Vamos sentir muita saudade de um do outro. Não tem como. Vamos estar juntos todos os dias na manhã. Todos os nossos negócios são juntos. É juntos. Porque nós... O bom é que nós temos... Saem juntos. Vossos amigos são os mesmos. Os mesmos. Os mesmos. Nós temos o mesmo mindset. E é algo que é bom. É tipo... Ninguém é algo. Quando eu estou a errar... Ele está lá. Para pensar... Vocês são... Duas pessoas em uma. Ou uma pessoa em duas pessoas. Pô. Eu sempre queria ser dois. Estávamos... Estávamos... Nós estávamos no Angotic. Estava um conhecido do Loani. E ele não foi porque estava doente naquele momento. Alguém bateu comigo. Bateu com isso. Loani, tudo bem? É verdade. Eu não sou Loani. Ele disse... Oh, irmão. Parece o seu Loani. Vocês são parecidos. Vendo bem, vocês não são assim. Não, amor. Nós somos gêmeos da mesma placenta. Ok. Nós somos da mesma placenta, mas... Feliz ou infelizmente, não somos parecidos. Feliz. Felizmente. Fisicamente, mas na mente. Gostos. Todos nós. Gostos, não digo. Nós temos gostos diferentes, não é? Mas... Por exemplo... Ele gosta de Getúr. Eu gosto de Geli. Estás a ver? Ele gosta de BMW. Eu gosto de Mercedes. Mas são coisas que também não têm muita disparidade. Mas... O que eu posso dizer é que nós somos parecidos, mas também diferentes. E isso é que nos faz trabalhar melhor. Muito bem. Por quê? Porque eu dou diferentes ideias no que toca a vários tipos de negócios. Até quando... A área de agricultura e tudo. Vocês gostam de empreender? Eu tenho um irmão mais velho. A diferença de quatro anos, se calhar. Mas ele não gosta nada do que eu gosto. Eu não gosto nada do que ele gosta. Vocês cresceram... Eles conviviam juntos com as crianças. Uau, that's nice. Tipo, eu gosto de empreender. Ele não gosta de empreender. Gostar mesmo de ter um emprego. Um emprego, é. Também? Acho que... Houve uma altura que ele gostava muito de festas. Eu nunca gostei de festas. Hoje ele já não gosta tanto. Hoje já saiu mais do que ele. Antes ele saia mais do tipo... E nunca foi mesmo assim. Também nunca andámos juntos. Nunca andámos juntos. Porque quando éramos mais novos... Ele não aceitava andar comigo. Não aceitava. Nada. Falar cheio andar com esse mundo. Fica em casa. Nunca aceitou. Já nós sempre andávamos juntos. Nós começávamos a ir para festas juntos. Organizávamos festas em Tóquio juntos. Então... Festa em Tóquio? Como é que dá festas? Já damos raves. Eu posso dizer isso. Nós já tivemos todos os ramos de trabalho. Até da noite. É verdade. No motor de eventos até. Sim. Ok. Agora vamos voltar um bocado. Let's do it. Sim. Eu realmente acredito nessa parte da educação. E eu acho que o maior exemplo que nós temos é a Tupuca. Porque eles tiveram que educar o povo. Só que nessa parte da educação tem essa cena. Vocês vão educar. Mas depois a competição vem e encontra já a população educada. Vocês vão sofrer. Porque esse mano... Quer dizer, vão sofrer. Sofres, mano. Entre aspas. Mas... Aconteceu isso com a Tupuca. Eles começaram os primeiros pioneiros. Tupuca. Pioneiros. Neva e não sei o que. Blá, blá, blá. Mas depois... Entraram outros players que encontraram já a população educada. A competição já sabia que esses camaradas são os pioneiros. E nós temos que bater os pioneiros. Competição is good, man. A competição vai te fazer ficar melhor. Porque você é um number one. Você vai relaxar. Epá, toda a gente já está comigo. É que sou o gajo mais duro. Mas quando a competição vem... Se você não for uma pessoa visionária que realmente quer o crescimento contínuo do teu negócio... Tu não vais... Tu vais relaxar. Tens que continuar a pressionar da mesma maneira que a competição está por caminhar. Eu estava a falar até com alguém hoje. Eu digo que o segredo é continuar a desenvolver o projeto. Sempre. E eu aconselhei alguém hoje. Você, CEO, se não consegues... Já gastaste todas as tuas ideias. Passa as pastas para outra pessoa que vai entrar e continuar a desenvolver o negócio. Porque muitas empresas aqui em Angolã encontram... Chegam no pico. Mas mantêm. Ficam estagnados. Daí é que vem a competição, entra, desenvolve, tira do que você já fez e continua a desenvolver. Então, é sobre continuar a desenvolver o projeto. A Amazon foi no mercado e desenvolveu. Estava a vender só livros. Começou a aumentar as minhas categorias. Tem convidção. Agora foi nacional. Depois fizeram worldwide. Só continuaram a escalar, a escalar, a escalar, a escalar, a escalar. É sobre continuar a desenvolver o projeto para não deixar com que a competição chegue e te passe. E para também user experience, o usuário, a experiência do usuário seja melhor. A competição pode te passar, mas nesse momento que a competição te passar, você tem que ser vivo o suficiente para alavancar de volta ao teu negócio e para estar ali taco a taco. Eu já falei um bocado disso, mas eu vou voltar aí. Que a pessoa, aqui já é hábito e cultura, as pessoas compram no WhatsApp. Manda o IBAN, pago, envio o comprovativo e recebes as coisas. Sim. Fiz. Agora tu vai dizer, não, preencha aqui o formulário, tens que ter o Multicaixa Express, vais receber uma referência, ou vais pagar pelo Multicaixa Express, vais receber uma notificação, ou vais pagar pelo coisa, o PayPay. Depois isso, achas, achas, tipo, isso é muito trabalho. Graças a Deus nós não temos tido esse tipo de problemas. Não, nesse momento, nós temos, graças a Deus, temos quase todos os métodos de pagamentos disponíveis nesse momento. Mas menos coisa. Transferência. Transferência. Transferência, como assim? Tipo, transferência bancária, vocês mostram a você, a pessoa paga, depois manda o comprovativo. Não, faz-se dentro do aplicativo. Tal como você está a pagar... Como assim? Ninguém nos paga nada. Não, não, não. Eu quero um produto. Sim. No momento do pagamento, eu quero pagar por transferência. Sim, pode sim. Está disponível o Expresso. Expresso. Expresso, dentro da nossa plataforma. É como mandar o IBAM. Mas eu quero mesmo o vosso IBAM. Não. O nosso IBAM. Olha, eu para cá já cheguei à conclusão. Meu Deus. Não, o Danteca, nesse caso. Para quê? Não precisas. Não, mas o pessoal aqui gosta, sim. Está aqui o Osmar, está aqui a comprar. Você tem razão. Eu já cheguei à conclusão que o trabalho, às vezes, é o mesmo. Só que as pessoas... Eu entendo. Eu estou a entender, eu estou a entender. É o hábito. É o hábito. É o hábito, já. Manda o IBAM. Essa expressão é comum. Sim, é verdade. Manda o IBAM. Pá, pá, está aqui o comprovativo. Só que as pessoas esquecem que com a cena automática, eu não preciso de mandar o IBAM. Não. Você recebe a notificação automática. É tudo automático. Recebes o comprovativo online, no e-mail, chamada, ou por mensagem? Eu, quando comecei a empreender na internet, eu era muito de pagamentos automáticos. Tipo, eu queria educar mesmo a população. Não tinha... Osmar, tu já estavas conosco? Fazíamos fly a explicar. Primeiro clica aqui. Põe ali. Põe a referência. Tinha paciência toda hora a explicar, toda hora a explicar isso. Depois eu vou vos mostrar. Tem um projeto que eu tenho. A BoevePay. Ok. Que é uma coisa, um gateway. Ainda funciona, mas eu já estou a estagnar a cena. E eu vou explicar porquê. Quer dizer, estava a estagnar, mas agora pensei, se calhar, na altura das coisas estão a melhorar. Isso. Epa, mas eu dei conta depois que eu estava a perder venda. Quem? Quando eu digo assim, perder venda, é do gênero. É para as pessoas que vão deixar de comprar porque estão a achar mesmo que é complicado. É. E em termos de negócio, você também tem que facilitar o cliente. Sim. É tipo, não é muito a sé... Porque às vezes nós temos aquilo que é acerca do que eu quero, do que eu sonhei, mas eu não estou a ver o que realmente o cliente quer. Sim. É. Não, é realmente a verdade. Porque se eu... É assim, o que eu quero ao longo prazo fica... É mais fácil. Mas eu tenho que dar a mesma opção do cliente. O cliente, às vezes, não vai me dar dinheiro. Porque, irmão, eu não quero pagar com o Express. Manda só o IBAN. Vai dizer o quê? Torne. E torne o que estás a vender uma necessidade que o cliente não tem como. Imagina só. Se uma das nápias que estão aqui fundissem e nenhum sítio tem tirando na PayPay. Na PayPay, não. O pagamento seria a PayPay. O pagamento seria a PayPay. Você necessita, porque vai ter, vamos dizer, uma apresentação em casa ou no escritório. Você vai arranjar formas de baixar PayPay. Nós tivemos esse caso na Anteca. É necessidade. É sobre necessidade. A nossa embaixadora, a Neurite, ela tem uma loja na Anteca. E ela disponibilizou um vestido. E o pagamento só podia ser com PayPay. Tivemos uma moça que fez as tripas coração para ter aquele vestido e pagou PayPay. Ela não tinha PayPay, ligou como se baixa PayPay. Nós direcionamos o call center da PayPay. Porque todos os métodos de pagamento que estão dentro da nossa plataforma são parceiros. E registrou, fez o pagamento e tem um dia. É sobre necessidade. É sobre necessidade. Então, em qualquer projeto que tu tens, tens que mostrar ao teu público-alvo que é uma necessidade para ele. E quando você fizer isso, independente se for complicado o teu aplicativo ou o website, eles vão arranjar uma forma. Se tem uma coisa que tu realmente precisas, não estás a encontrar em outro sítio. É mesmo lá. Você vai fazer das tripas coração para ter aquilo. Vai encontrar uma forma. É o exemplo que o Noani deu e deu muito bem. Se uma lâmpada fundir aqui e não tem absolutamente nenhum sítio. E o dono, ou seja, o proprietário que quer vender, eu só aceito a free money. Você vai fazer de tudo. Não conhece ninguém que já usou a free money. Mas já muita gente usa. A free money, a free money. A free money, muita gente usa, sim. Onde é que se paga qualquer coisa com a free money? Everywhere. Eles têm... Na Anteca pagas a free money. Pagas a free money, sim. Na Anteca pagas a free money, pagas PayPay, pagas Multicaixa Express. Vamos pagar agora a UNITEL. Nossa equipa de developers. Ok. É muito boa. Nós já... Tem cupons disponíveis da free money, com descontos. Nós agora estamos a finalizar com a UNITEL money também. Então, é sobre... Tem que ter o cupom de Aikila, mano. Não. Já vai estar disponível. Hoje já. Hoje já. Não, não vamos falar aqui e vamos disponível. Vai estar disponível. Vamos falar tudo coisa, o podcast. Então, é sobre isso. É sobre necessidade, gente. É sobre necessidade. E é uma coisa que eu aprendi um pouco tarde. Mas logo que eu aprendi, mudou mesmo a minha vida. Em todos os projetos que eu já abri, que estou a planear. A tua vez da necessidade. Eu abri as inscrições do meu curso na segunda-feira da semana passada. Acredito, acho que eu abri as inscrições às seis da manhã e às cinco da manhã. Tem pessoas que estavam a dizer que não estavam a conseguir dormir, mano. Está a ver? Só para comprar. Está a ver. Aliás, tem alguém que mandou aqui um print. Mandou um print. E ele escreveu assim. Porque eu tinha uma aula que eu ensinava. Eu dei umas aulas free. E tem uma aula que o título era Como fazer as pessoas implorarem para meter dinheiro no teu bolso. Acho que era a aula três ou dois, né? Cara, já nem me lembro. Depois dessa aula, alguém mandou um print. Depois, na segunda-feira, eu abriu e disse Pô, de aquilo é mau. De aquilo é mau. Agora nós estamos aqui a implorar para meter dinheiro no bolso. Depois eu vou partilhar. Pô, agora nós estamos aqui a implorar para meter dinheiro no bolso dele. Porque o que aconteceu? Eu criei desejo. Muito desejo. É assim, muito desejo. É que achas na mente dele dizer Tu tens que meter isso na mente aí. Se eu não comprar isso, eu estou a perder algo. Literalmente querendo continuar a beber da tua experiência. Fomo, né? Como se chama? Fomo. Fear of missing out. Fear of missing out. Mas uma coisa muito importante, Jay. Nós falamos sobre isso todos os dias. We are giving the necessity, né? Estamos a dar necessidade. Mas também temos que cumprir com a necessidade das pessoas. Se estamos a dar... Tens que entregar também. Sim. Deliver. Deliver. Porque o cliente vai dizer Pô, não, vou voltar. Quando o cliente diz Vou voltar, meu irmão. Finished. Done. Diga-me algo. Hoje já fizeram venda Nantec? Yeah. Quantas? Quantas vendas hoje? Ah, isso é imensurável. Tem que ver aqui. Boa. Mas acho que passamos de 10. Hoje mais de 10, já. Hoje é sexta-feira. Mais de 15 ou 20 vendas, já. O pico, o pico, o pico, o pico é mais logo que toca sábado, domingo, as pessoas estão grudadas no telefone. Sim. Qual o máximo é que já venderam, tipo, agora? É para se quiserem falar de números. Eu gosto muito de falar de números. Qual o máximo é em que? Numa semana. Já tivemos. Pode ser. Com quantas vendas se quererem falar de faturamento também? Eu vou dar assim um... Não, faturamento não. Mas fala só. Mas vendas, hoje já estamos a chegar aí nas 400 vendas. Por dia? Não, por dia não. Não, não. Por mês? Por mês, já. Por dia o máximo que já fizeram? Por dia acho que já atingimos a marca 30. 30 vendas por dia, 40 vendas por dia, já. Então é difícil. Até o final desse ano, eu imagino que nós vamos começar a ter uma... 30 vendas mesmo frequentes. Por dia. Por dia. É o que nós almejamos e a equipa está a trabalhar todos os dias para conseguir... Vocês são concorrentes fortes, agora que me lembrei. A Buitanda. E eles anunciam bem. A Buitanda é uma empresa muito boa. É. É uma empresa muito boa. O que eu digo, tem espaço para todos. Ok. Tem espaço para todos. Tem várias e-commerce, não é? Até o próprio Facebook é um e-commerce. É um e-commerce. É um e-commerce. É um e-commerce. Então é sobre qual delas dá o melhor serviço e disponibiliza mais processos para os usuários. Eles apostam bem em marketing. São muito bons. E é uma coisa que aqui os empreendedores não apostam. Marketing. Mas o medo sempre do marketing é... Se estás a fazer um marketing de algo, quando eu entrar nesse algo, tem que ser aquilo que você está a mostrar. Porque muitas empresas aqui em Angola fazem um marketing amazing. Mas quando você entra no website ou no aplicativo, nada. Já? Eu nem vou falar o nome. Mas teve um dos nossos competidores. Eu vi. Fiz um estudo de campo. Era mesmo uau. Marketing era uau. Eu entro. Só tem eletrônicos. Não tem variedade. Se o Jay quiser um suit, uma camisa. Não tem. Só mesmo eletrônicos. Se quiser uma camisa agora encontra... Se queres comprar uma camisa agora, o Tupuquinha vai chegar daqui a uma hora. Nós podíamos ter feito já uma compra. Podíamos ter feito. Podíamos ver se ia chegar. É. Podíamos ter feito. É sobre criar variedades dentro do aplicativo. Entende? E muitas empresas em que... Muitos e-commerce não criam... É mesmo só contigo, chefe. Se calhar eu tenho o ISO. Eu tenho o iOS 18. Ainda não saiu. Já tens o 18? Já tens o 18? Esse é o 18. Se tu vens... Não, eu ainda não. Já, já, já. Os icons são pretos. Ah. Até aqui passa muito. Já, já. Quando você tem isso, se os aplicativos não tiverem... Alguns dos aplicativos não tiverem coisas vastas. Mas olha. Olha. Por exemplo. Olha, tá preto. É... Deve ser o iOS. Não podia esperar. Não podia esperar. Achei muito bonito o seu aplicativo. A Lurie abriu. A new version é o Pisa, velho. Ah, também tem que atualizar. Tem que atualizar. A L'Oreal está com... Comprar um Creed. Oh. Yeah. Sure. A L'Oreal está com produtos lindos. A L'Oreal está com produtos muito bonitos. A L'Oreal. A Casa Andy. Aqui. Os perfumes da Casa Andy. Acho que essa é a Casa Andy. Sim, é a Casa Andy. Água de Parma. Temos aqui o Creed. Baixem já, Antec. Baixem. Seja. Como então? People do J. Killa. Ok. O que é que vocês acham dos empreendedores angolanos, o circuito, o núcleo, os empreendedores em si, estão a crescer, não estão a crescer? Tem pessoas muito fortes, meu. Tem. Tem pessoas muito fortes aqui na nossa praça. Desculpa, está falando um bocadinho em inglês. What a time to be in Angola. Yeah. What a time to be in Angola, man. Em todo o sítio você pode beber água de muita gente. E eu digo a todo mundo, independentemente, o nível que tu estás a aprender é sempre bom. E tem vários empreendedores agora, onde uns com experiência, outros a ganharem experiência. Eu acho que o nosso núcleo só está a melhorar. Está com muita força. Jovens, ou pessoas que entraram há pouco tempo, em todo tipo de setor, mesmo no e-commerce digital. E temos muita gente com muito bom conhecimento. É. Muita gente com muito bom conhecimento. E eu acho que é a melhor coisa que nós temos aqui em Angola. É indivíduos que realmente vão, estudam e realmente entendem e percebem como fazer as coisas. E acho que isso é perfeito, meu. É ótimo. Boa. É. Qual o vosso maior desafio até hoje? A continuidade em educar as pessoas que realmente a Anteca veio para ficar, veio para lhes salvaguardar de situações, aliás, à vontade delas, que é a situação de burlas. E não só segurança, é o que nós mais queremos passar e transmitir aos nossos usuários. Porque acreditamos que nós somos mesmo o futuro, aliás, desculpa, o presente e o futuro do comércio eletrónico em Angola. Essa mesmo é a nossa maior dificuldade. É só mesmo educar e fazer com que as pessoas parem de comprarem plataformas que talvez não são credíveis e ter situações não muito boas. E dentro da nossa plataforma nós asseguramos segurança e que vai receber o seu produto a tempo. E se não gostar tem sempre aquela possibilidade de devolução, onde é que poucas têm. Ok. Legal. Nice, nice, nice. Eu estou aqui a tentar fazer uma compra. Ok. Agora, desenvolver o produto cá, porque eu sei que muita gente compra, indianos e não sei o que lá. Vocês estão mesmo a dizer, vocês têm developers aqui? Sim. Sim. Nós temos nacionais, desenvolvedores nacionais e alguns de fora que os nacionais às vezes pedem ajuda e experiência também para aprimorar e trazer a melhor experiência para o usuário. Mas nós apostamos sempre no nacional e queremos nacionais e estamos a ajudar a tentar agregar emprego para o nacional. E é isso, não é? Isso já também é um outro projeto que nós estamos aí a criar, chamado Eureka. Em muito breve nós vamos também lançar, que vai realmente agregar muito valor para os jovens, para aquelas pessoas que realmente têm uma dificuldade grande em certas coisas. Não quero dar muito away on what, mas talvez tu vais fazer parte neste processo de educação também, neste projeto, porque você é o Jay Killer, não é? E as pessoas ouvem realmente o que tu tens a dizer e... Agora eu vou vender um bocado a minha brasa, a minha sardinha, não é? Vou deixar a brasa para a minha sardinha. Vocês viram, eu fiz um projeto a Semana do Empreendedor Digital, viram? Vi, estava a dar aulas, não é? É, online. É assim, lives, não é, também? Lives. É assim, tem quantos grupos do WhatsApp? 30 grupos do WhatsApp, em média, em cada grupo tem entre 800 a 1.000 pessoas, então são mais ou menos para aí, entre 28 a 30 mil pessoas em grupos do WhatsApp. Aliás, eu posso partir aqui, eu não tenho aqui todos nesse telefone, porque eu não posso estar, porque depois ficam a me chatear, não é? Como é que lidas com o subcargo? Não, na boa. Na boa, não é? Na boa. Isso é bom. Onde é que estão os grupos? Isso é muito bom. Porque 30 grupos é muito. Não, vê, 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 vê. Jesus. Isso tudo aqui é grupo? Isso tudo aqui é grupo? E aqui não estão todos. Eu tenho, tipo, 30. E, aliás, eu tenho uma lista de e-mails, agora estão 70 mil e-mails. Contactos. E só mesmo ao vivo, não é? A conversão é tipo, quando eu fiz a primeira aula, eram quase mil pessoas ao vivo. É bué. Muita gente. Porque há dias eu fui a uma igreja, né? Eu vi assim, porra, era dia de semana, cheque, tem 700 pessoas. Yeah. E, porra, 700 pessoas fixas. Eu disse, porra, são 700 almas. Depois eu contava da aula, eu disse, porra, sei o isso. Tenho quase aqui mil almas. Estás a ver, meu? Para me ouvir. Cheio. Esse mambo. Tipo, mil pessoas pararam mesmo. Foram no computador, na internet, uns no telefone, uns no call. O nosso, o poder, o poder da palavra. É muito forte, meu. Tu não brincas com... People, uma coisa que eu aprendi. Os feedbacks. Não brinca com people e não brinca com money. It's crazy. Qual a hora que foi a primeira aula? Lembras? A primeira foi dia de 16. E isso só faz com que tu continuas a fazer a cena? Não tem como. Estás como? Para acaso, eu já fiz o Boé, a semana, que na verdade é a nona vez que eu faço, mas dessa vez, dessa vez, acho que foi a melhor, a melhor, porque o que foi melhor até foi, a dica foi o feedback, mano. O feedback foi. O feedback foi. Terrível. É porque tu estás a ajudar muita gente. Terrível. Tu estás a ajudar muita gente. Ah, é. Fizemos um coisa. Mas calma, eu mantendo stories. Eu mantendo stories. Fico agora o meu coisa aqui também é muito estranho, né? É o iOS. É o iOS. É, mas pronto. Eu consigo mostrar alguns no... Não o coisa. Aqui tem alguns. Isso é louco, mano. Tem aqui. Isso é louco, louco, louco. Tem aqui. Vamos ver. É isso. E falando disso, eu sinto que hoje os jovens angolanos têm também fome de conhecimento, que querem aprender. Querem. Querem muito. E não é aquela mentalidade só de eu quero só um emprego. É encontrar várias fontes de rendimento. E é beautiful. Hoje eu estava com alguém que trabalha na Total e tem três startups que ele está a criar. Ele estava a me explicar sobre essas startups. O Diologia. E entre outras. E eu só estava a aplaudir e eu disse, como é que tens tempo? Ele disse, eu encontro tempo porque é uma paixão minha. E o conhecimento das pessoas hoje é longe, mano. Mas nós expressamos pessoas como tu. Yeah. Vocês sabem que essa cena de startup já baixou um bocado? Antes havia mais startups do que agora? Eu creio que sim, mas sabes porquê? Yeah. É o que estávamos a falar há pouco. Desistem. Yeah. Porque é assim, antes era tipo, houve uma febre, houve uma moda. Yeah. Quando o Uber começou a bater, well, Airbnb, não sei o que lá. Aliás, os aplicativos móveis, tudo, né? Yes. Yes. E assim, aquilo foi uma febre. Todo mundo, todo mundo queria ter um aplicativo. Tanto que eu tive a seguinte experiência. Ouça pessoas que às vezes compram melhor num site. Aliás, eu vejo que as pessoas compram na Shen, a maioria das pessoas compram no site e não no aplicativo. Yeah. Yes. Of course. Website. Aliás, eu nem sabia que existia aplicativo da Shen. Porque eu já comprei várias vezes da Shen e da Zara. So, website. Eu nunca, 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 nunca. Website is the killer. Eu, eu, eu fiquei surpreso. Eu fiquei, porque fora é sempre aplicativo, mas aqui é, website. Aqui é website. Website. Yeah, yeah. Porque nem toda a gente tem, quer ter o aplicativo da Shen no telefone. Come on, guys. Só que, eu vi que, há pessoas que só queriam ter aplicativo, porque estavam na moda ter aplicativo. É tipo, já, tem aplicativo, eu também tenho um aplicativo, eu vou no aplicativo. Mas, se os usuários não estão a usar o aplicativo, não é prioridade. Verdade. E, é só o que eu disse. Às vezes, nós queremos incutir, ometer o que nós sonhamos e não, na verdade, a necessidade. Verdade. Do cliente. Nós temos que ver bem, nós temos que estudar bem. Onde é que o cliente está a comprar? Como é que está a comprar? Será? Eu digo isso, tipo, nas funções, as features. Vamos meter, você se mata já. Meteu uma feature. Killer feature. Essa feature vai ser... Usuários nem vão se quedar. Nem querem. Eles não querem. Eles não querem. Eles não querem saber. Às vezes, um simples é aquele, para eles, it's good. Isso faz com que muita gente não comece a empreender. Porque eles querem um produto já super top. Em vez de fazer um produto mínimo. Sim. E começar a ver as necessidades. Não, as pessoas estão a dizer que é melhor meter mais isso. Ah, ok. Então, vamos meter isso. Exatamente. Então, o pessoal está a dizer, pá, o pessoal quer isso. Ok, então é isso que o pessoal quer. Exato. Não é pensar já tudo. É para, vamos meter já tudo. Ele viu um aplicativo que tem isso tudo. É para, agora também vamos meter isso tudo aqui. Não, não funciona assim. É sobre necessidade. Mas uma coisa que eu quero adicionar, só que o meu conselho para empreendedores é para investir mais nessas startups. Muitas startups também ficam falidas porque não têm investimento. Não têm suporte. E muitas com potencial. Nós temos pessoas aqui com ideias brilhantes, meu. Ok. Muitos empreendedores que têm dinheiro devem investir. Porque uma economia faz-se com um setor privado. O setor privado é que ajuda no crescimento muito de um país. E eu acho que nós temos empreendedores com ideias brilhantes que deveriam ser investidos. Não só num projeto deles, mas eles propõem alguém que deveriam investir neles. Porque são pessoas que são criativas e... Mostra lá para a câmera. Não são criativas. Fiz aqui uma compra. Vou esperar agora. Vou esperar agora. Não, vai esperar. A loja tem que aceitar o pedido. É. Está aqui uma compra feita. A loja vai aceitar o pedido. Está aqui uma compra feita, está aqui uma compra feita, está aqui uma compra feita, está aqui uma compra feita. Não mudaste a língua em inglês. A minha linguagem do iPhone é em inglês, por isso. Depois da loja aceitar, vais receber uma notificação que a loja aceitou e que a Tupuca está a caminho. Ok. Mas a loja tem que aceitar. Isso pode ser... Se a loja estiver aberta, não sei qual é a loja que tu fizeste. A primeira que é o mínimo, só para testar. Qual é a loja? Eu não conheço todas as lojas, mas conheço a maior parte. É só aportar no... No coisa. Na conta, não é? Não. Baixa aqui. View orders. E a... Como é que chama? Cossum. Cossumba. Ah, Cossumba. A Cossumba acho que já deve estar fechada. Mas vais receber uma notificação. É. Não, é que se entregarem é maior também na boa. Eu. Sem pressa. Só quero ver como é que realmente... É top, meu. É top. Vais receber, vais fazer um vídeo e vais let people know. Aqui, vocês têm mais outro business? We have. We have. We have. Nós temos. Nós temos. Nós... Nós... Mas a Anteca é a nossa maior prioridade. Sim. É o único. É o número 1. Ok. Ok. Vocês não querem falar de faturamento, mas... Vamos falar de golos, né? Qual é o vosso golo? De faturamento mensal. Não que estão a faturar agora, mas qual é o vosso golo? O nosso objetivo? É o faturamento mensal. É o anual. Quando... É o anual. É o anual. Anual. Pode falar mensal e anual. Atingindo o pico da Anteca. Anualmente, eu amejo fazer. Eu amejo que a Anteca faça 300 milhões de coisas. Ok. Eu ia mais além. Eu ia 900 milhões. 900 milhões. Ou mais. Ou quase um bi. O nosso objetivo é a Anteca poder meter o Angola no mapa. Tirar produtos da China. Para que ir para a Angola. Tornar-se mesmo internacional. Internacional e potencialmente daqui a alguns anos atingir o palopo. Eu tenho aqui um negócio que eu posso meter na Anteca. Qual? Para vos mostrar. E é um negócio que já me deu um bué de combo. Ok. Nós gostamos de ouvir isso. É bué de combo. Tenho aí depois para vos mostrar. Já. Dá para meter lá, não é? Vamos meter lá. Vamos ver. É a solução para os seus problemas. Ele é o homem. Dá para meter lá. Não, mas realmente nós precisávamos de algo assim, meu. Ok. É a coisa que eu preciso dizer. Precisávamos. Há clientes chatos. Há clientes chatos. Na nossa opinião, o cliente tem sempre razão ou não? Tem sempre razão. Tem sempre. Sempre. Mesmo quando não tem razão. Por isso é que treinamento. Toda a gente que entra na Anteca da nossa equipa passa primeiro por um treinamento. Personalizado. Você quer despedir algum cliente? Despedir? Não. Despedir como? Nós precisamos... Não, eu já despedi. É, é? É, tipo... Eu já despedi do gênero. É para, infelizmente, nós não vamos conseguir trabalhar. Consigo mais. É, e está aqui o teu dinheiro. Não sei. Aliás, até não... Não é... Há um empreendedor que diz que não é despedir. É promovê-lo para a concorrência. Promovê-lo para a concorrência. Não para promover nenhum cliente para a concorrência. Não. 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 A cliente só vai vir te dar dor de cabeça que tu vai... Eu sei. Eu sei disso. A dor de cabeça que eu estou aqui com esse gajo. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma agência de marketing. Right. Tem um cliente, nós estávamos a fazer um site. Já estávamos a... Normalmente, nós demoramos duas semanas para fazer um site. Exato. Mas com ele, nós já estávamos no segundo mês. Existe. É tipo... Ah, falta aquilo. Falta... Não é aquilo. Não é aquilo. Nós vamos ser o paracetamol desse cliente. E nós... Até a dor de cabeça terminar. Até que eu estou dinheiro. Não, porque... Tem que ser... Tem que ser paciente por tudo. Independentemente de tudo. Não. A pessoa que vai acabar... A pessoa que vai acabar até o fim do mundo, meu. E depois vai afetar os outros clientes. E vai afetar o business em si. É só... Acho que é a coisa de ter sempre paciência. Vamos dizer que... Se eu não te fazer... Chorar agora... Vou te fazer chorar depois. Nós vamos ter que chorar depois. Então, para nós não chorar depois... Eu vou te fazer chorar agora. Para evitar complicações. Olha, é verdade. Mas não. Nós, graças a Deus, nunca tivemos... Já tivemos clientes que nos deram... Já. Logistas especialmente que nos deram... Uma dor de cabeça. Logistas que constantemente... Estão a comprar... Depois eles não têm mais o produto. Isso é um... Essa é a nossa maior dor de cabeça. Essa é a maior dor de cabeça. Vocês têm rating dos lojistas? Temos rating. Temos rating. Por quê? E... Essa é uma das maiores dores de cabeça. Desculpa, mas nesse momento... O Topoquinha foi ao lojista e depois... Não, não, não. Nesse momento... Você tem que controlar o telefone para ver... Nesse momento, o lojista tem que confirmar o produto. Logo confirmar o produto, vai confirmar que está pronto para retirada. E aí o Topoquinha vende com o lojista. Pega o produto e... Esse negócio é semelhante ao do Topuca mesmo. Ao Topuca? Sim, do Topuca. Porque o Topuca também já vendia coisas. O Topuca é delivery service. O Topuca é delivery service. Não, mas acho que tem também o marketplace. Tem. 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 Sim, é semelhante. Porque eles também tinham um aplicativo. Mas a Topuca é um... O lojista tinha. Sim. Que nós tínhamos por acaso. Sim. Era mais para restaurantes, mas depois também começavam a vender tudo. O Topuca é a pieneira mesmo. O Topuca é mais para restaurantes, mas... O Pieneira. Eu acho que eles... Eles não têm um marketplace em si, mas vendem algumas coisas sim. Porque eles... O que eles estão a criar é variedade, né? Sim. Dentro do aplicativo deles. Vocês ainda têm um aqui para... Eles têm. Tem, tem... Acho que relógios... Eles vendem muito boas coisas a Topuca. Aliás, eu tinha aqui os dois aplicativos. O Merchant e o... O Topuca e o normal, né? Sim. Porque eu vendia relógios. A Topuca, eu acho... A Topuca é um... Relógio chapéu. É um... É uma empresa de delivery completa. Eles têm tudo um pouco. Por isso, pioneiro é pioneiro, meu. Quer saber? Então... Exatamente. Mas já há uma diferença assim... Entrada da Topuca. Com certeza. Nós não vendemos comida. Ah, é. Quer saber? Vocês são mais tipo... Amazon? Mercado Livre. É. Amazon, Mercado Livre. AliExpress. 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 Ebay, até. Ebay. Não, Ebay é bidding. Ou tirando o bid. Agora já não. Mas também não só bid. Eu, por acaso, estou a vender no Amazon do UK. Eu estou a vender no Amazon FBA. Really? Eu comecei no FBA. Vendia socks no Japão, na altura. Lembra? É? Yeah. Eu comprava no Alibaba. Ah, dá. E como dá? É sobre escolher o produto. O produto. Eu liguei para um camarada que já fazia esse mambo. Eu disse, mano, não escolhe coisa grande porque telefone, não. Escolhe a necessidade. Necessidade. Já na... Isso foi em 2014. Vende meias. Nós só vendíamos meias brancas, meu. Jura? É verdade. Fazer meias. Meias, mano. Todos os dias. Toda a gente está a comprar. Então, aí, meias. Mas tanta gente não precisa de meias. É uma necessidade. Vai ter sempre alguém... Imagina se... Vende meias. Tua primeira venda. O primeiro lucro grande. Se tu meteres... Venderes uma meia preta, longa, e escreves um bom título, vai ter um empresário que... Ele já não tem meias, mas vai ter vários. Vão querer comprar meias. Meias pretas. Meias, fita, cola... Aquela coisa para... Iventar, gravata. Como é isso? Para pôr roupas, para estender roupa mola. Aí mesmo o lucro é tipo... O lucro é... Um pound, dois pounds. Muita gente nos Estados Unidos... Dois pounds. Porque tu está escrevendo depois. Muita gente nos Estados Unidos faz dinheiro também no YouTube só com um título correto. Eles escolhem bem um título. Clickbait. Clickbait. Porque você pode entrar no YouTube, às vezes não, o que eles escreveram num título. Mas você já entrou. Já entrou um ad. Ele já fez com um bo. Porque visualizações estão a ganhar assim. É só o mesmo. Eu vendia uma meia. Estou aqui a me lembrar. Um pack de cinco for a dólar. Money. Você até comprava. Comprava no Alibaba. Era diferente. Eu comprava de diferentes coisas. Mas o que nós fazíamos é dropshipping. Então, nós recebíamos primeiro o pagamento no Amazon. Só depois é que nós comprávamos. Comprávamos no Alibaba. Então, nós comprávamos a 0.... 87 cents. Esse nome já não é legal no Amazon. Não pode vender algo que tu não tens. Yeah, mas isso era naquela altura. Na altura. Já não podes fazer. Já não. Eles mudaram as leis, né? Porque eles estavam a ver que estavam a perder dinheiro. Mas o que tu podes fazer é mudar o jogo. Tu metes... Eles têm Amazon FBA e Amazon FBM. FBM, sim. FBM é mesmo tu é que vai fazer o shipping. O shipping. Mas é pá... Eles dizem que você tem que ter o produto. Não é tipo... Vai usar o dinheiro. E você tem que ter a prova que você tem esse produto. É verdade. Tu podes sempre estipular um período de entrega. Comprar o produto antes de conseguir. É nesse momento, sim. Mano. Simples. Nós fizemos dinheiro naquela altura. Tem sempre uma lupa. Tem sempre... Como fazer? Nenhuma venda. Nesse momento, comprei os produtos. Sim. E tu à espera que entreguem... No coisa do Prep Center. Sim. Porque eu tenho um Prep Center. Quer dizer, também tu a pagar um Prep Center. Prep Center. Boa. E o Coisa do Prep Center que vão enviar no Amazon. Sim. O Prep Center, já que é para... Até... Barra de... O Coisa do Código de Barra. Sim, sim, sim. Indireitar as caixas. Preparar tudo. Boa. Para levar no Amazon. Nesse momento, tu a espera. O que é que eu comprei? O Whey? O Whey Pertane. O Whey Pertane. Comprei num sítio a 22 e eu dei conta que no Amazon eles estão a vender a 37. Então, vou ter... Easy money. Easy money. But... Experimenta... Só que... Só que... Meias... Plane. Meias brancas, plane. Sem nada. Não, é verdade. Por quê? Porque vais comprar barato e podes vender caro. É, é, é. Porque ele vai... Simple business mesmo. Não tenho meia hoje. O Jakey lá me chamou para ir jogar basquete e disse que a equipe passou vestir branco hoje. Vasco... Só que tem um amo no Amazon. No Amazon. Ainda não sei bem. É o que eu estou a aprender também. Nós queremos. De criar os listings. De criar os listings. Então, o que acontece? Normalmente, eu já estou a vender um produto que já tem listing. Então, eu só pego já aquele código do produto. Eu digo, olha, eu tenho esse produto. Eu estou a vender esse produto. Eu não crio o listing. Eu não crio a descrição. Sim, 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 sim. É muito mais fácil. É fácil, sim. Tem ali o coisa do buy button. Aquele buy button, afinal, é bom inteligente. É um algoritmo. Então, eu ponho já um produto que já funciona como buy button. Exato, exato, exato. Quando tu crias um listing, de princípio, dizem que depois ainda tens que fazer anúncio naquele manco. Eu já não faço isso. Tens que aquecer o produto. Mas o anúncio é só para ajudar a divulgação e até as demais vendas. Isso é isso. Para o teu produto aparecer na lista de pesquisa. É como até Nanoteca. Mas eu vou me focar nisso. Sim, top, meu. Eu quero me focar nisso. Por que eu não vou me focar nisso? Porque eu quero, de momento, um business que me pague em divisas. Em divisas. E sempre spread your money. Sim, porque eu sei que, no princípio, não vou ganhar nada. Aqui ganho mais. Nas minhas cenas que eu faço, muito mais. Mas, para um gasto, tem que ver, tipo... Tem que entrar dinheiro em divisas. Não, em divisas. Claramente. Em pound. British pound. É mesmo necessário. É necessário. É necessário. É necessário. Quando é que vocês estão a pensar em atingir o break-even? Ou já atingiram? Ou ainda falta muito? Você não pensa nisso. Temos que... Primeiro, toda Angola tem que usar. Depois é que vamos pensar no break-even. Porque você vai estar sempre a querer investir mais, investir mais. Para poder melhorar e aprimorar mais o negócio. Então, você não pensa nisso agora. Agora, você pensa em adicionar o máximo de coisas possíveis. Para depois, o break-even... Quando você quer o break-even, você vai atingir em um mês. Sabes qual é o meu maior sonho? É fazer com que o angolano de cabine do Curento tenha anteca. Ok. Fazer com que o homem que está aqui em Luanda consiga... Ou que o trade seja feito de uma pessoa que está em Benguela. Em Benguela. Está a ver? Uma pessoa que está no Moxico, tem uma loja de anteca no Moxico. Outra pessoa com... É difícil. Ok. Mas é fácil. Tudo é possível. Tudo é possível. O Osmar, ele tem um sex shop. Ele pode meter o sex shop dele lá. Temos boites sex shops na anteca. Tem, não tem sex shop na anteca. Vou te mostrar já a tua concorrência quando meteres na anteca. Eu sou mais. Tem sex shop na anteca? Tem um boite de vibrador no off. É, se não me engano tem sex shop na anteca. Qual é o nome do sex shop? Eu lembro... Uma das pessoas, o Vibra... Tem sim sex shop. Está aqui, olha... A audiência agora mesmo, ouviram? Vão e já... Está aqui, não está aqui, Jaquila. Vão baixar a anteca só por causa. Tudo é. Será que eu posso mostrar? Dá no... Está aqui, não está aqui, Jaquila. Na anteca tem tudo. Na anteca tem tudo. Está aqui, olha. E o homem vende também telefone, vende luvas. Sim. O bom é que na anteca tu podes vender numa sua loja, podes vender em vários categorias. Vários produtos. Vários produtos. É. Tem mais um... Eu gosto de escrever mesmo assim, não é? Não, não tem... A competição é forte. É, é. A competição é muito forte. E por mais engraçado... Eu estou já aqui a te dizer. Por mais engraçado que eu pareça... Ah, a pessoa compra o mesmo, mas sem vergonha. Ah, é verdade. Mulheres e homens. Boas, boas. O que é que mais vende nesse momento? Roupas. Roupas. Roupas é que mais vende? Mulheres. Roupas e acessórios, não é? As mulheres é que compram mais. Mulheres compram muito. E não só... Eu acho que também o que mais vende é health and beauty, a nossa categoria de saúde e beleza. Produtos para a pele... Nós fechamos agora com a L'Oreal e eu queria até dizer, as mulheres que têm alguma dificuldade, que gostam da L'Oreal, L'Oreal está disponível na Anteca. Nós fechamos a parceria nessa semana e já temos muitas vendas. Muita gente já está a comprar os produtos da L'Oreal na Anteca. Então, eu vou aproveitar aqui e até dizer, as primeiras seis pessoas que comprarem e virem do J. Kila e comprarem da L'Oreal vão ter um presente da Anteca. Oh, boas, boas. Pessoal, ouviram, não é? Comprem o produto da L'Oreal que vão ter um presente da Anteca. Porque há várias lojas que são só físicas, mas não têm como vender online. Vocês fazem anúncio? Fazemos. Tráfego pago. Fazemos. Tráfego pago, fazemos. Para instalarem o app. Para instalar um app nas redes sociais, tem tráfego pago. Todas as postagens é com tráfego pago. Isso ajuda. Mas calma. As postagens, vocês não fazem, por exemplo, um produto, põe em tráfego pago que é para sair logo na página do produto que é para fazer o check-out? Nós fazemos, mas também, certamente, com específicas empresas que pagam esse pacote. Para nós, Anteca, publicitamos muitas empresas, a maioria delas de graça, mas temos pacotes-primas também de publicidade. Onde é que pagam a Anteca, nós fazemos publicidade específica com tráfego pago. E divulgamos o teu produto. E divulgamos o produto ou a própria loja e vai diretamente das redes sociais para aquela loja. Boas, boas. Eu estou aqui à procura da tua competição. Sim, então, Anteca disponibiliza várias coisas para os nossos usuários e lojistas. Nós somos sempre para o usuário. Pessoal, comprem na Anteca. Eu tenho um código. Já tem o código? Já posso divulgar um código? Já deve estar ativo. Já deve estar ativo. Quando o usuário editar o vídeo, ele vai meter o código escrito aqui, comprem e vão ter desconto. Vão ter desconto Jkilla. Ok. 5%, não é? 5%. Desconto de 5%. Além do desconto, terão entrega grátis. Grátis. E terão um presente da Anteca às primeiras 6 pessoas que comprarem da L'Oreal. Ok. Boas, boas, pessoal. Então, comprem. Saudades, comprem, comprem, comprem muito. Não. Anteca é fixe, está aqui, está aqui, gente. Para nós é para todos. Para os CEOs. Para todos. Para todos nós. Lohani, Lohani, já estamos a chegar ao fim. Alguma coisa que queriam falar, que não perguntei? Acho que perguntaste, mas o meu conselho é só para os empreendedores que estão a entrar no ramo aqui em Angola, para não desistirem mesmo. Não desistirem e entender que o nosso mercado é fértil, mas com um grande potencial. E tentar pesquisar, tentar entender, encontrar pessoas tal como tu, Jay, que podem dar. Ajudar. Nós também, onde nós podemos, com a nossa trajetória e com a Venda Anteca, para inspirar eles a continuarem a empreender e criar e ajudar no desenvolvimento mesmo do nosso país, que está a desenvolver muito rapidamente. E baixar a Anteca, não é? Eu acho que, eu partilho da mesma opinião, lutem, continuem a lutar. Se vocês têm realmente um objetivo e querem alcançar esse objetivo, por mais que, às vezes, o Tobrada vai dizer, olha, eu também já tentei fazer algo assim, mas não deu certo. E tem boas pessoas que já disseram que tentaram fazer a Anteca e não deu certo. Isso não deixa que isso te desmotive. Porque, se calhar, ele está a dizer isso para te desmotivar também porque ele não conseguiu fazer. Então, continuem a lutar. O que é teu, é teu, está garantido. E mãos à obra porque os nossos objetivos e os nossos, nós só conseguimos alcançar eles realmente com as duas mãos e as duas pernas que nós temos. Baixem a Anteca, o presente e o futuro do Converso Eletrónico de Angola. Nice, nice. Ok, já chegamos ao fim. Soldados, comentem, partilhem, mandem aos primos, primas, amigos. Boas. Muito obrigado, Jay. Obrigado por venir. Sim, sempre. Boas. Baixem a Anteca e compram. Sim. Legenda Adriana Zanotto